O que é certificação florestal? É um processo voluntário de adesão onde os produtores se comprometem a produzir ou gerar produtos que atendam aos critérios dos pilares da sustentabilidade, sendo ecologicamente correto, socialmente justo e economicamente viável. Para a produção madeireira, a certificação pode ser realizada tanto no manejo florestal como na cadeia de custódia, que irá controlar as etapas de produção e o rastreamento da madeira comercializada até o produto final. No manejo florestal, a certificação ocorre em floresta plantada ou floresta nativa e pode ser adquirida por organizações comunitárias, pessoas físicas ou empresas. Nessa modalidade, a certificação é caracterizada por tipo de produto como toras ou pranchas para produtos madeireiros e óleos, sementes e castanhas para os produtos não madeireiros. Na cadeia de custódia, ocorre o processo de rastreabilidade da matéria-prima até a fabricação do produto final, ou seja, da árvore inventariada em campo passando pelo processo de desdobro da tora, serragem da madeira e fabricação do produto a ser comercializado. A certificação consiste em um sistema que possibilita a melhor organização e gestão produtiva do manejo florestal como um todo. No Brasil, existem dois sistemas de certificação para produtos madeireiros, Forest Stewardship Council, Conselho de Manejo Florestal, o FSC e o Programa Brasileiro de Certificação Florestal, SerFlor. A certificação exige o cumprimento das leis ambiental, trabalhista e fundiária do país, assim como o pagamento de impostos e tributos para comercialização. Com a certificação, os produtos madeireiros passam a atender um mercado diferenciado, principalmente para exportação, que muitas das vezes pagam o preço mais justo pelos produtos. Outra vantagem da certificação é que, ao seguir as normas e padrões das certificações, o produtor melhora a gestão e qualidade do seu negócio. O projeto Cidades Florestais oferece uma ferramenta para facilitar o processo de certificação, o aplicativo Cidades Florestais. Utilizando o aplicativo, já é possível completar uma parte extremamente importante para a certificação, a rastreabilidade.